O capacete direitinho, ó, partiu Campina Grande. Marcos Aurélio, bom dia! Qual o seu destaque da área policial, Marcos? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Bom dia a você e a todos os telespectadores que nos assistem neste momento. A informação que eu tenho é que na noite de ontem, equipes da Rotam, da Polícia Militar aqui em Campina Grande, quando em rondas pelo bairro do Catolé, visualizou dois indivíduos transitando em uma motocicleta que ao ser dado a ordem de parada, eles tentaram empreender fuga. Em ato contínuo, as equipes foram no encalço e conseguiram abordar os indivíduos que de posse de um deles foi encontrado um revólver municiado calibre 32. E ao ser verificado a placa da moto e o chassi, foi constatado sim que a moto era de procedência ilícita, ou melhor, roubada. Eles foram conduzidos para a central de polícia e agora estão à disposição da justiça para responderem pelos crimes praticados. Volto com você, Bruno Pereira. Eu vou para um intervalo comercial e prometo, após o intervalo, já voltar com informações do caso Sofia. Me dá imagens por gentileza da Sofia. Atenção, atenção, eu vou trazer informações sobre o caso Sofia depois do intervalo comercial. Amanhã, dia 4, um mês sem Sofia. Nós estamos há 30 dias sem a garotinha Sofia. Que eu trago detalhes em instantes. Onde está Sofia? Está viva ou está morta? Qual seria um possível paradeiro de Sofia? Será que tem mudanças na investigação? Maiores detalhes eu trago em instantes. Vocês vão ficar sabendo aqui no programa informações exclusivas. Voltamos já.